Com muita satisfação que a gente venha aqui agradecer a toda a equipe da saúde, a disponibilidade que todos tiveram para que acontecesse essa campanha da visão. Foi um sucesso, nós conseguimos atingir o esperado. Houve uma redução na nossa fila, na verdade acabou, zeramos toda aquela demanda que estava reprimida e a partir desse momento inicia uma nova fila, onde nós estaremos dando sequência aos atendimentos. Agradecemos aos profissionais que estiveram presentes aqui, que atenderam a nossa população com tanta boa vontade. E é isso, Luiz, é só um momento de satisfação, de agradecimento a todos os envolvidos e aos pacientes que tiveram calma de aguardar o atendimento e espero que todos tenham gostado, que foi uma dedicação de duas semanas em pró desse momento. Bom, secretário, vale a gente lembrar também que esse projeto Visão Sem Fronteiras é um projeto de renome, não só aqui no nosso estado, mas a gente vê isso acontecendo em todo o país e trazer isso para o nosso município é um dado positivo para a saúde de alto lugar. Sim, esses profissionais atendem todo o Brasil, eles rodam o Brasil, né? E nesse momento eles estão atendendo o estado do Mato Grosso e estiveram aqui no nosso município.